A paz do Senhor Jesus, passando por aqui para deixar para você um convite especial. À zero horas deste sábado, dia 25 de julho, nós vamos ter uma live, 24 horas. Adoração ao nosso Deus, intercessão, poder do céu, palavra poderosa do nosso Senhor na administração daqueles que o Senhor direcionou para este dia. E nós queremos também que você esteja conosco neste momento. Vai ser uma benção. Estamos encerrando a semana de festividade, quatro anos da Rádio TV Pão da Vida. Grandes coisas o Senhor realizou e nós cremos, muito mais Ele fará. Esteja conosco, 24 horas de culto, de adoração, de poder do céu, de intercessão, de palavra de Deus. Compartilhe este vídeo, abençoe vidas e esteja conosco. Vai ser benção, vai ser benção, vai ser benção. Deus te abençoe em Cristo.